Olá pessoal, neste vídeo eu irei mostrar para vocês o relatório de vendas por PDV. É um novo parâmetro de filtro dentro do relatório de vendas que vocês já conhecem. Então vamos lá, para fazer o relatório, eu vou acessar aqui a parte de relatórios, vendas, mais informações. E aqui na gama de filtros, agora a gente tem essa última opção aqui, que é PDV. O que ele vai trazer para mim? Todas as vendas que eu fiz, seja somente valores, por método de pagamento ou por produtos, dê um determinado PDV e ele separa os seus PDVs. Então, por exemplo, suponhamos que eu tenha um caixa que abre às 6 da manhã e fecha meio-dia, aí tem a troca de turno, um novo funcionário abre o segundo caixa, do meio-dia até às 6 da tarde e assim por diante. Eu consigo ver todas as vendas por PDV. Bom, eu tinha aberto uns 3 PDVs, salvo engano, e eu vou mostrar aqui para vocês. Então, hoje é dia 5, exibir produtos, eu vou marcar. E ele trouxe para mim aqui 3 PDVs, respectivamente, que eu tinha aberto. Abri esse horário e fechei esse horário. O segundo PDV e o terceiro PDV. Bom, eu vou mostrar na prática aqui como que funciona. Eu vou abrir o meu caixa agora, são exatamente 10 e 34 aqui, e vou fazer a venda de um cupcake. Vou finalizar a venda normalmente. E eu vou atualizar essa tela com os mesmos parâmetros. Reparem que o meu relatório não alterou. Por quê? Ele só vai mostrar para mim no relatório depois que eu fechar meu caixa. Para ele exibir o meu relatório por PDV, eu preciso ter o parâmetro de fechamento do dia e da hora. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fechar o meu PDV. O meu brownie custou 5 reais, perdão, o meu cupcake, 5 reais. Vou fechar. Bateu tudo certinho, tá? E vou atualizar a tela. Agora sim, ele trouxe o meu cupcake. O meu caixa abriu às 10 e 34 e fechou 10 e 35, tá? Com os respectivos valores aqui dele. Perfeito. Então, para isso que serve este relatório de vendas por PDV.